Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Carmos Santos. Se você já me conhece, que bom, fico muito feliz. Agora, se você chegou por esse dia, seja bem-vindo. Juntos somos mais fortes cada vez mais. Bom, vamos lá, né? Por que que esse troço está aqui para esconder a arte da Maria Alice? Que está lá no fundo, gente. Aqui em casa ela está fazendo arte na parede toda. Ainda bem que eu ainda não pintei. O branco da casa é da argamassa, né? Mas vamos lá. A gente não quer falar de casa. Vamos falar de doces, bolos, confeitos, confeitaria, enfim, gente. Vamos lá. Sabe, tudo que é novidade na confeitaria a gente quer usar, beleza? Beleza. Mas se a gente não passa por um treinamento, a gente olha no YouTube e treina em casa ou vai fazer um curso, tá? Eu resolvi comprar um glitter. Uau, mamãe, uau. Eu resolvi comprar um glitter para usar no Natal, naquelas bolinhas que eu já mostrei aqui que tem um vídeo aqui. Está super na moda, todo mundo usando. Só que, como eu tive uns probleminhas aí, eu não consegui gravar para o YouTube, gravar para o Natal. É, uau, uau. Não consegui gravar para o Natal que eu queria gravar. Então, que eu queria gravar antes, né? Então, as poucas encomendas que eu tive no dia do Natal, que eu tive no dia, eu falei, ah, por que que não? Teve uma vizinha, duas, duas, duas clientes, no caso, são vizinhas, que pediram, deixaram o bolo por minha conta, né? Ah, Cris, eu confio no seu bom gosto, tal. Aí, o que que eu fiz, gente? Peguei um bolo, falei, ah, então tá, vamos botar um glitter verde nesse bolo. É Natal, né? A gente vai botar brilho, enfim. E aí, eu coloquei o verde e aí eu tenho aquela bombinha, que eu já sei que aquela bombinha sem o líquido, o glitter seco. Só que, minha filha, cadê? Na hora, aquele canudinho que vem dentro, cadê? Vou sair procurando. Na verdade, não, não foi o canudinho, não. Foi o... Canudinho é no próximo vídeo. Foi o... A vasilhinha mesmo que coloca, porque eu tinha lavado, tal, e cadê? Não achava de jeito nenhum. Aí, eu coloquei em outro que eu comprei, que é só para pó. Peguei e coloquei ali. Gente, o resultado, vocês vão ver. E eu decidi colocar o vídeo, porque eu recebi bastante mensagem, gente, falando, Cris, todo mundo gosta de seus bolos no pote, tal, mas eu não sei decorar, então não pegue a encomenda. Treine, minha gente. Treine pra família. Me conte uma novidade. Fiquei sem memória. Normal, né? Cris, tem que preparar o seu lar pra gravar. Tanta cor na cabeça que a pessoa acaba não fazendo isso, né? Pra eu estar aqui agora, de dando os vídeos que eu tenho que editar. Ih, deixei de ver tanta coisa aqui em casa. Ai, Cris, sua vida é viva e ocupada. Filho, quando você tem uma criança, na idade Maria Alice, sabe pra quem é a Maria Alice? É assim, querida. Ainda tem marido que me ajuda, tá bom? Fica a dica aí. Bom, mas sempre é mais longo o vídeo. Lembrando de novo, minha gente, que esse vídeo não é pra ensinar. É pra mostrar que você tem que treinar, você tem que fazer. Se você não tem como ir no curso, você tem que fazer, tem que treinar. E vai, gente. Claro que a gente não quer treinar no bolo de uma cliente, né? No meu caso, eu sabia que ia dar certo, que ia dar perfeito. E ficou legal, sabe por quê? Já te conto agora. Então, vamos ao bolo que eu estou tanto falando, né, gente? Simples. Recheio, já tem aqui no canal. Nesse caso, foi brigadeiro gourmet com leite ninho, porque ela, com brigadeiro leite ninho, porque ela já tinha visto esse bolo no meu aniversário, uma fatia lá no Instagram, então ela se amarrou e pediu desse jeito. Bom, então eu tô fazendo aqui a mesma coisa que eu faço em todos os bolos. Primeiro eu faço a camadinha fininha pra vedar. Se for papel de arroz em cima, aí eu passo uma camadinha mais grossinha. Nesse caso aqui é só pra vedar mesmo, não fica saindo pedacinho de bolo enquanto eu faço isso. Aí lá vai o meu erro. A cor que você tem que colocar no chantilly é a cor próxima ou idêntica do glitter, porque senão não vai ficar legal. E aqui eu usei, depois eu vou colocar na tela qual foi o que eu usei, porque eu esqueci que eu tinha o folha, que é o mais próximo. Eu esqueci que eu tinha, então eu usei esse aqui. Depois eu coloco na tela qual foi o que eu usei e no final eu coloco o outro efeito pra vocês conferirem lá, tá bom? Aí, bom, passei, eu coloco aquele bico, depois eu venho ali, nem mais vocês viram. Aí foi o meu erro, tá vendo? Esse jato, ele vai reto, então ele fica excesso. E o excesso, ao invés de ficar verde, fica com sombra, fica preto, então não ficou legal. Apesar que ao vivo tava bem melhor. Mas aí, minha filha, a gente não deixa a peteca cair, né? Eu tinha um bolo nesse de amarelo, peguei o chantilly que eu usei nesse bolo, coloquei, fiz as pitangas e essa cereja que cara, comprei pra mim, mas na hora a minha cliente merece, né? Na hora eu falei, não, coloquei glitter nela. Olha, não dá pra ver a imagem aqui, gente, mas ficou incrível pessoalmente, ficou lindo mesmo o glitter que eu passei nas leis da cereja. Minha cliente gostou, eu aprendi com isso, enfim. Agora sim, vocês vão ver o resultado em outro bolo, que aí já é outra história, vou postar ele daqui a pouco pra vocês, que lá vai mais um aprendizado, não somente pra vocês, mas pra mim também, tá bom? A gente aprende com os eles. Então, vamos lá. Olha só a diferença. Aí eu já usei o meu chantilly com a cor verde mais próximo do glitter. Mesmo assim tudo ficou perfeito, vamos ter que treinar mais um pouco mais pra frente, tá bom?